Música Senhoras e senhores, vamos ao meu vídeo estudando no CC fazer uma revisão com as equações de segundo grau. Então, a nossa revisão vai começar com a definição das equações de segundo grau com a incógnita X, que composta-se ou apresenta-se como AX2 mais BX mais C, onde esses coeficientes ABC são números reais, necessariamente para essa equação ser de segundo grau, o valor do A, que é o coeficiente da variável X ao quadrado, deve ser real diferente de zero. Bem, senhores, vamos aqui a uma pequena revisão, ou mostragem, sobre os possíveis casos de equações de segundo grau. Nós temos a condição da equação comportar-se ou apresentar-se como equação denominada de segundo grau completa, que são aquelas em que aparecem, respectivamente, os termos A, B e C. No caso nosso aqui do exemplo A e B, todos eles diferentes de zero. E no caso do C, D e E, são exemplos de equações consideradas incompletas. Lembrando, as incompletas apresentam B ou C igual a zero, ou ambos iguais a zero. Retornamos, é o caso do A, do C, dos itens C, B e E, são considerados casos de mostragem, exemplos de equações incompletas. Senhores, mas vamos aqui também ao que vem ser uma raiz de uma equação de segundo grau. Quando você resolve uma equação de segundo grau, significa que você deve determinar suas raízes. O que vem ser uma raiz de uma equação de segundo grau, de uma equação qualquer? Trata-se de um número real, que ao substituir a incócrita ou a variável dessa equação, transforma a sentença verdadeira. Um exemplo aqui com uma equaçãozinha de primeiro grau, x menos 4 é igual a zero. Se você isola x, ficamos com x igual a 4. Então, senhores, 4 é considerado raiz dessa equação? Tranquilo, porque se você substituir o x por 4, a igualdade, ou seja, nós temos uma sentença verdadeira, porque 4 menos 4 é igual a zero. Então, senhores, o conjunto solução apresentado, podemos dizer que é conjunto verdade ou conjunto solução, que no caso dessa simples equação é o unitário 4. Senhores, temos aqui a princípio nossas aulas, para nossa revisão, você vai dar uma paradinha aí no carreiro do seu vídeo e tentar solucionar essas 10 questões. Vamos ver se você consegue realizá-las em 10 minutos. Então, você dá uma paradinha aí. Bom, senhores, vamos ao nosso, na revisão, o nosso primeiro tipo. Vão ser as equações completas em que o ABC são reais e o A diferente de zero. Um exemplo, equação 7x2 mais 13x menos 2, vamos resolver pelo método tradicional, ou seja, pelo método de Bhaskara. Senhores, o método de Bhaskara é aquele que você vai ter, ou usa a variável, igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre o 2a. E quem é esse delta? O delta, nada mais, nada menos, é o discriminante da equação, que fica sempre a valer b² menos 4ac. E ele serve para lhe indicar a condição de existência das raízes. Ou seja, se o delta é positivo, você tem duas equações reais e diferentes. Se ele, por sua vez, é zero, você tem duas raízes reais iguais. E se o delta é negativo ou menor do que zero, esta equação não possui ou não admite raízes reais. Senhores, então vamos ao nosso Bhaskara, resolver a equação. Temos aqui o nosso ABC, respectivamente valendo 7, o primeiro grau é o B é o 13, o termo independente é o C. Senhores, o nosso delta é o B ao quadrado menos 4ac, na nossa equação, substituindo esses respectivos valores, nós chegamos a 225. Senhores, extraindo a raiz quadrada do delta, ou seja, a raiz quadrada do 225 é o 15. Usando o Bhaskara com os devidos valores, o B, o mais ou menos raiz quadrada do delta sobre o 2A. Então, ficamos com o menos B, fica o menos 13, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é o 15, sobre duas vezes o A. Senhores, ficamos a depender dessa oscilação do mais ou menos, ou seja, no nosso numerador de X. Então, vamos tomar a condição positiva inicial, ficamos com menos 13, mais 15, que é o 2, que é o 2, sobre 14. Simplificando por 2, ficamos com o 7 na primeira raiz. Tomando a segunda variação negativa, ficamos com menos 13, menos 15, sobre 14. Senhores, chegamos a menos 28, sobre 14, que é o menos 2. Conjunto de solução da equação, no caso, crescente, menos 2 e 1 sétimo. Senhores, aí então vamos a outro método, da mesma equaçãozinha. Vamos aqui ao método da fatoração. Um método que é pouco usado entre nós, mas é bastante curioso. Vamos se aprender. É bem prático. Vejamos, você vai tomar o S, que é uma soma valendo o B, que no caso é o 13. E esse B, nós consideramos o produto do A vezes o C. Senhores, você vai agora tomar dois valores em produto, que vem a ser o 14 ou menos 14. Então, trabalhamos primeiro com a condição positiva. Em outras palavras, dois valores inteiros, que vem a ser o 14, é o 1 e o 14, e o 2 e o 7. Não tem mais nenhum outro. Senhores, para que a soma seja 13 e o produto seja menos 14, com esses dois números, nós temos que dar uma ajeitadinha aqui nos sinais. Então, no caso 13, dá uma pista. Soma positiva, produto negativo. Então, senhores, vamos tomar aqui em cima do 1 e o 14, proceder o menos 1 e o 14, que realmente a soma 13 e o produto é menos 14. Senhores, então, retornamos aqui à equação, vamos repetir o 7x² e jogar esse 13 em cima desses dois valores. Então, ficamos com 7x². Podemos usar o menos x mais o 14x, menos o 2 é repetido. Senhores, chegou a hora da gente fazer a fatoração, transformação dessa soma em produto. Então, aqui podemos usar, nesse primeiro caso, o x na evidência. colocando o x na evidência, ficamos com o x que multiplica o 7x menos 1. Na segunda passagem dos outros dois termos, nós podemos usar o 2 na evidência. Então, o 2 na evidência, ficamos com o 2 que multiplica o 7x menos 1. Senhores, esse agrupamento nos fornece o fator comum, 7x menos 1. Colocado em evidência, ficamos a depender de x mais o 2. Senhores, se o produto entre esses dois termos é zero, é porque esse primeiro é zero, daqui você tira a primeira raiz, que é um 7. Se esse x mais 2 também é zero, tiramos a segunda raiz, que no caso é o menos 2. Conjunto de solução, senhores, é o menos 2 e um 7. Consciente aí um processo de resolução de equação completa de segundo grau pelo método da fatoração. Vamos também aqui resolver pelo método de completar quadrado ou do árabe ao carisma. Vamos resolver essa equação. 1. Para melhorar, vamos multiplicar todos os seus termos aqui por 100 para tirar esse decimal. Então, senhores, aqui vamos ficar com x², 14x, mais 13 igual a zero. Para completar quadrado, senhores, para apadrar uma lembradinha, x², quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, equivale à soma do x mais b ao quadrado. Então, senhores, vamos dar uma arrumadinha nessa equação que nós temos para chegar a um possível quadrado. Trazendo o 13 a segundo membro, ele vem negativo. Vamos ter que batalhar por esse cara aqui. Como você chega lá? O processo é bem simples. 2xb é o 14 vezes x. Olha, gente, aqui dá para a gente simplificar esse x com esse x. Ficamos com 2b igual a 14, tiramos que o b é 7. Esse 7 vai ocupar essa lacuna. Ou seja, só que aqui, senhores, ele vem ao quadrado. Então, ficamos com x², mais 14x, mais 7². Se você adicionou ao primeiro o membro, necessariamente, para não alterar a igualdade, vamos ter que adicionar esse 7² também no segundo. E aqui, senhores, nós formamos o nosso quadrado. Completamos aqui, x² mais 14x, mais 49, igual a menos 3, mais 49. Senhores, dando uma arrumadinha nesses dois termos, chegamos aqui a ficar com x mais 7² igual a 36. Isolando esse x mais 7, ou seja, extraindo a raiz quadrada de 36, ou mais ou menos 6. De onde podemos tirar? Que x mais 7 é o mais ou menos 6. Trazendo esse 7 a segundo mesmo, senhores, podemos trabalhar com menos 7 na oscilação mais ou menos 6. Que vai nos fornecer a primeira raiz ser do menos 7 mais 6, que é o menos 1. E a segunda, senhores, sendo menos 7 menos 6, que é o menos 13. Conjunto de solução, menos 13 menos 1. Senhores, fazendo um treinamento, também é uma força, né? a mais nas equações de segundo grau. Bom, temos aqui, senhores, mais uma revisãozinha. Vê se você é possível conseguir essas 10 questões num tempo de 3 minutos. Então, você dá mais uma vez uma paradinha e chega lá. Vamos nós. Segundo tipo, as equações incompletas no conjunto reais, no universo real. aqui, vamos trabalhar com a e o b diferente e o zero e o termo independente sendo zero. Senhores, vamos fatorar de uma das maneiras, né? Fatorando isso aqui, em outras palavras, ficamos com x vezes x menos 3 vezes x igual a zero. Colocando x na evidência no primeiro membro, ficamos com x que multiplica x menos 3. Está aí uma lembrança de lembra? Vamos, então, senhores, aqui ao produto. Se o produto entre dois termos é zero, é porque os dois são iguais a zero ou pelo menos um deles. Trabalhamos com os dois. A primeira x é zero. É a primeira raiz. A outra x menos 3 também é zero. Ficamos com x igual a 3. Senhores, podemos, então, citar que o conjunto de solução dessa equação são os valores zero e 3. Mais um aqui de reforço. 2x quadrado mais 16x igual a zero. Da mesma maneira, senhores, fatorando esse sistema, colocando aqui x na evidência, ficamos a depender de 2x igual a zero. isolando o x é o zero sobre 2, que é zero. Da mesma maneira, o x mais 8 igual a zero. Isolando o x, x é menos 8. Conjunto de solução, zero, menos 8. Senhores, conclusão que tiramos aqui um pouquinho. Sempre que o c, termo independente, seja zero e o b não zero ser diferente de zero, uma raiz de cara é o zero. E a outra é sempre quem? O oposto do b dividido pelo valor do a. Deixamos, senhores, mais aqui outros exercícios da nossa revisão, no caso, esses 12, que você consegue realizá-las aí em 3 minutos. Bom, terceiro tipo, com a ação incompleta em que o b é zero e o c é zero. Então, senhores, novamente aqui, se x ao quadrado é zero, podemos usar aqui um fatoramento em x, esse x é zero. Primeiro x é zero, usando aqui a lembrança, fatoramento, e o segundo também é o e. do conjunto de solução, senhores, zero. Ou seja, 3x quadrado é igual a zero, senhores, novamente, fatoramento, 3x é zero, x é o zero sobre 3, que é zero. Senhores, segunda raiz, x também é zero. Conclusão, novamente, solução zero. Senhores, menos 2x quadrado é igual a zero. Outra maneira de você resolver, trazendo esse 5, multiplicando o zero e o menos 2, dividindo, ficamos, então, com x igual a zero. Raiz quadrada do zero, senhores, é zero. Conclui-se, que sempre que o b e o c sejam zero, senhores, as raízes, ou quando um solução dessa equação, são duas raízes reais iguais ao zero. Senhores, quarto tipo, vamos trabalhar agora com a equação, as equações em segundo grau incompletas, b valendo zero. Então, no caso, x ao quadrado menos c, desculpa, x ao quadrado menos 9. Então, trazendo esse 9 ao segundo membro, chegamos a x ao quadrado valendo 9. x isolado é o mais ou menos raiz quadrada de 9. Você tira, então, x igual a mais ou menos 3. 4x quadrado menos 25 igual a zero, senhores. Novamente, isolando esse x ao quadrado, 4 vem lá dividindo 25 na transposição, chegamos x quadrado igual a 25 quartos. Extraindo a raiz quadrada desses dois termos, é o mais ou menos 5 que é o conjunto de solução. x ao quadrado igual a 16, senhores. Trazendo 16, olha como é que fica. x é mais ou menos raiz quadrada de 16. Senhores, raiz quadrada de número negativo nos reais não acontece, ou seja, eles não são reais. Podemos, então, dizer que para esse caso a solução é o conjunto vazio. Conclusão, senhores, sempre que o b é zero e a e c possuam sinais opostos, o conjunto de solução é mais ou menos a raiz quadrada do menos c oposto c dividido por a. E se o a e o c possuem os mesmos sinais, o conjunto de solução é o vazio. Senhores, deixamos isso aqui como treinamento, nosso encerramento, da nossa revisão. E no mais, valeu, um abraço e até a próxima.